Amigos do Portal JC 24 Horas, em especial amigos da Sutran, olha só, o semáforo do cruzamento aqui da Avenida Eurípides de Aguiar com a Rua Fernando Marques, está nessa situação, olha, não está funcionando, o pessoal tem que ficar aqui na expectativa de passar esperando a ausência de veículos que venham no sentido contrário, o que sem sombra de dúvida representa o perigo. E para terminar, de completar, ainda tem esse veículo aqui estacionado que tira a visão das pessoas, ou pelo menos diminui a visibilidade dos carros que vêm no sentido da Rua Fernando Marques. Então está aí, o pessoal da Sutran, se estiver vendo essa matéria, se não estiver vendo, meus amigos que estão acompanhando, compartilha aí, manda para alguém da Sutran para que seja adotada alguma providência. O semáforo está aqui, olha, a senhorinha passando aqui, auxiliada aqui pela amiga, na situação de perigo, porque está aqui, o pessoal tem que aguardar, ficar olhando naquela do mais educado. Olha, aquela passou numa pressa danada aqui. Ainda bem que não vinha cá, bom dia, tudo bem? Então está aí, olha só. Então, está dado o recado, amigos da Sutran, o semáforo aqui da Avenida Eurípides de Aguiar, com a Rua Fernando Marques. Passada a dica, vamos adotar as providências aí para evitar uma maior. O portal já está 124 horas com você. Tchau, tchau. Tchau.